E o bonitão, que achou que ia sair por cima da carne seca, que achou que ia se dar bem, que achou que ia se dar super bem longe de você, que você atrapalhava os planos dele, que você era chata, que você era implicante, que você era melosa, que você era insuportável? Pois é, o tal do bonitão tá voltando com o rabinho entre as pernas, saiu se achando e vai voltar de cabecinha baixa pedindo perdão e pedindo pra você aceitar de volta. Você salva esse vídeo só pra você vir aqui me dar um axézinho e me contar que isso se confirmou? Porque isso é um fato, pra muitas aí já até aconteceu, já saiu se achando e já voltou com o rabinho entre as pernas, mas pra muitas de vocês isso já tá pra acontecer. Tá aí, ó, você pode até esperar no portão se você quiser, porque vai vir atrás de você pedindo perdão, de cabeça baixa, tá? Com o orgulhinho, ó, lá embaixo, com o ego inflamado, né? Porque saiu se achando e agora vai ter que voltar pedindo perdão. Então, você aguarde aí que esse homem volta pra você, o bonitão vai bater aí na tua porta, te pedindo perdão, vai te ligar, vai te mandar mensagem pra vocês conversarem. Mas ele achou que ele ia se dar bem, viu? Mas quebrou a cara e tá voltando pra você. Agora vai o guai de você, né? Se você aceita ou não. Muitas já aceitaram, outras já dispensaram, agora pra você aí, é você que decide aí se você aceita o bonitão de volta ou não, tá bom? Então, salva esse vídeo pra depois você me contar. E aqui você sabe, não tem conversa fiada. Tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau, namaste, xalão e até o próximo vídeo. E, ó, nós temos um encontro marcado no topo. E aqui você sabe, só Deus fala, só Deus ouve. Beijo, beijo, tchau, tchau. Fica com Deus.